Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 5 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Decisão do Supremo não afeta a venda da fábrica de fertilizantes De Três Lagoas para os russos Educação do Campo lançou projeto em escola na Vila Formosa Exportações de carne de frango caíram mais de 36% em maio Banco do Brasil disponibiliza R$ 103 bilhões Para a safra 2018-2019 E argentinos querem investir em Porto E tem mais, plano sazional com parcelas semestrais para o produtor rural Consulte, Dourados 3416-6000, Ponta Porã 3431-6611 Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú 34515400, Dourados, na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil 1110 Fone 346120-96 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia ensolarado em Dourados e região nessa quinta-feira E nem sinal de chuva Calor de 31 graus à tarde A Cooper Alfa, com mais de 50 anos Atua na região do MS Com parcerias de suínos e na comercialização de cereais Como milho e soja Além de defensivos e fertilizantes Cooperativa, com matriz e filiais em Santa Catarina E unidades também no Rio Grande do Sul Paraná e no Mato Grosso do Sul Nos municípios de Dourados, Cidrolândia e Nova Alvorada do Sul Conheça a filial de Dourados na BR-376 Na Estrada Dourados, a Fátima do Sul, quilômetro 7 Ou ligue 3489-1785 Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios A serviço do homem do campo ao seu alcance Seja um cooperado Cooper Alfa Cooper Alfa, 50 anos Cooperar é evoluir A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo Ela possui vitaminas A, D, E e B12 E minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros No seu café da manhã ou no lanche A manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa Na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias Que você põe na mesa Manteiga é Cambi É daqui Fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado pecuário fechou ontem com esses preços O Friboi de Pontaporã pagou R$ 131,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Há R$ 130,00 mais à vista No Friboi de No Friboi, vaca gorda R$ 122,00 a prazo E no Brasil Global R$ 120,00 a vista Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 E a de soja a R$ 72,00 informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,91 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado As infestações por ácaros podem reduzir consideravelmente a produtividade das lavouras Ataques severos no cultivo da soja, por exemplo Podem ser responsáveis por danos que variam de 4 a 8 sacas por hectare Uma das espécies, o ácaro rajado Constitui uma praga de relevância para o produtor de várias culturas como a do algodão Especialistas e autores de trabalhos acadêmicos Enfatizam que se não controlada adequadamente A praga é capaz de provocar perdas de produtividade superiores a 50% Os produtores de tomate também têm amargado prejuízos Entre 20% e 30% com os ataques do ácaro rajado Na cultura do morango não é diferente Se não controlada de forma correta A praga pode reduzir a produção de frutos em até 80% E quando em altas densidades tem o poder inclusive Para abreviar o ciclo de cultivo do morangueiro A Petrobras anunciou a suspensão de 4 processos de venda de indústrias Em razão da liminar concedida na semana passada Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski Que determina a aprovação prévia do Congresso Nacional Para a privatização de estatais Foram suspensas as vendas de participações em refinarias Na TAG, empresa que controla a malha de gasodutos do Norte e Nordeste E da fábrica de fertilizantes araucária e nitrogenados no Paraná Essa última estava em bloco para a compra Justamente com a unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas A informação levantou dúvidas sobre a legitimidade do processo de venda Da fábrica de Mato Grosso do Sul Que já está em fase de negociação conclusiva para a venda ao conglomerado russo Akron A Secretaria Municipal de Educação de Dourados, por meio do Departamento de Ensino e Educação do Campo Lançou um projeto piloto de ensino híbrido na Escola Padre Anchieta, localizada na Vila Formosa A proposta tem como finalidade o uso de tecnologias digitais na formação de professores e de alunos Criando uma nova possibilidade de desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem A coordenadora-geral do Núcleo Pedagógico da Secretaria, Mário Linda Rosa Romeira Ferraz Explicou que o ensino híbrido é uma nova proposta metodológica surgida nos Estados Unidos E já praticada em muitas escolas dos grandes centros do Brasil Ela acrescentou que esse projeto surge exatamente para análise de todo o processo no município É importante começar aos poucos para entender a realidade e perceber como a proposta se dará dentro da realidade local Comentou a Mário Linda O Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná Entregou na terça-feira dois novos equipamentos ao Centro de Diagnóstico Marcos Henriette Administrado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR O objetivo é potencializar a prevenção da gripe aviária no Estado, além de outras doenças Com o investimento de R$ 300 mil, será possível a detecção, quantificação e monitoramento em tempo real Além da ampliação da capacidade de diagnóstico do laboratório A Câmara de Dourados realizou durante a manhã de ontem uma sessão extraordinária Dentre os projetos votados e aprovados, um da prefeita Adélia Razuc Que dispõe sobre o novo perímetro urbano dos distritos do município O projeto foi aprovado pela maioria dos votos O governador Reinaldo Azambuja entregou ontem em Campo Grande três patrulhas mecanizadas Os equipamentos vão atender 1.500 pequenos produtores da capital Uma decisão tomada ontem pela Justiça Obrigou a Monsanto a realizar o depósito em juízo dos royalties da soja intacta RR2 Para os produtores associados à APRO Soja de Mato Grosso Que havia movido uma ação na Justiça contra a empresa Sidney Pereira de Souza Júnior, advogado da APRO Soja MT E responsável pela ação, contou que a decisão judicial foi acolhida Após ser indeferido um outro pedido Que solicitava a suspensão da cobrança de royalties Bem como a nulidade da patente da soja transgênica Agora, os produtores irão continuar pagando o valor do royalties Ao final do processo, o juiz irá avaliar se a patente é válida ou não A decisão, contudo, ainda pode ser contestada pela Monsanto O Banco do Brasil vai destinar 103 bilhões de reais de recursos para a safra 2018-2019 Desse total, 11 bilhões e 500 milhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio E 91 bilhões e 500 milhões em crédito rural aos produtores e cooperativas Dos quais 72 bilhões e 800 milhões são para operações de custeio e comercialização E 18 bilhões e 700 milhões para créditos de investimento agropecuário Ainda há redução de até 1,5 ponto percentual nas taxas de juros do crédito rural Para as linhas de custeio e investimento e comercialização da agricultura empresarial Principal financiador da agricultura familiar O Banco do Brasil estima aplicar 13 bilhões e 100 milhões E redução das taxas para o financiamento através do PRONAF Que será entre 2,5 e 4,6% ao ano Nos quatro primeiros meses deste ano O escoamento da uva produzida na região do Vale do Rio São Francisco Cresceu 68% no terminal de contêineres do Porto de Salvador, na Bahia Comparado a igual período do ano passado O crescimento se justifica pela retomada de uma janela para os Estados Unidos Nesse intervalo foram embarcados mais de 60 contêineres O equivalente a 1.680 toneladas de fruta com destino a Europa e Estados Unidos A expectativa é de que o volume siga a curva de crescimento dos meses a seguir Acentuado pela safra de uva do segundo semestre Já o limão produzido na Bahia, Sergipe e Norte de Minas Também teve excelente representatividade com alta de 34% nas exportações A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados Aprovou o projeto de lei do deputado catarinense Edinho Bess Pelo qual a venda de produtos orgânicos diretamente ao consumidor Deverá ser feita apenas pelo agricultor familiar Integrante de organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores A venda também poderá ser feita sem a certificação Para garantir a procedência do produto Se o consumidor e o órgão fiscalizador puderem rastrear o processo de produção E ter acesso ao local da embalagem Pelo projeto, os agricultores familiares poderão comercializar a produção própria De outros produtores certificados Ou de produtos com a certificação prevista na lei da agricultura orgânica A comercialização deverá ocorrer em feiras livres Sejam provisórias ou permanentes Ou em propriedade particular A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça E de Cidadania Antes de seguir para o plenário da Câmara Em meio aos efeitos da greve dos caminhoneiros O volume de exportações brasileiras de carne, suína e de frango Despencaram em junho Foi a que apontou o balanço divulgado ontem Pela Associação Brasileira de Proteína Animal A ABPA A quantidade de carne de frango exportada caiu quase 37% em junho Para 234 mil toneladas Considerando os produtos industrializados em in natura A comparação é com o mesmo mês do ano passado Com o volume menor Os ganhos com as vendas para outros países também caíram Em junho as receitas foram de 358 milhões de dólares Um recuo de 41,9% Na comparação com 2017 E de 20,8% em relação a maio Já o volume de exportações de carne, suína Teve queda de 44,9% Na comparação com junho de 2017 Para 29.700 toneladas A queda nas receitas com as vendas de carne Suína para outros países em junho Em junho foi de 29% Na comparação com 2017 Ficando em 57,9 milhões de dólares Na comparação com maio A diminuição é de 30% É resultado direto dos bloqueios nas estradas E da paralisação dos portos Ocorrido durante a greve dos caminhoneiros Houve uma queda generalizada nos volumes embarcados Para todos os mercados importadores Disse o Francisco Tuva Presidente da ABPA A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Dos Deputados Aprovou na terça-feira O projeto que estabelece as regras Para a fabricação e venda de queijos artesanais Com a aprovação A proposta seguirá diretamente para o Senado Se não houver recurso para votação No plenário da Câmara Em junho O presidente Michel Temer Sancionou uma lei que mudou as regras Para a fiscalização De produtos artesanais de origem animal Como os queijos caipiras Por essa lei Já em vigor A fiscalização deixou de caber Ao Ministério da Agricultura E passou para os órgãos de saúde pública Dos estados A lei vale para a venda do produto Entre os estados também O argentino PTP Group Que atua no setor logístico Em quatro países da América do Sul Avançou nas conversas com o governo de estado Para melhorar e assumir a operação Do terminal portuário de Porto Murtinho Os executivos da empresa Apresentaram o projeto De um terminal portuário Fluvial multipropósito De uso privativo Com investimento inicial De 40 milhões de dólares O presidente do PTP Group Guilhermo Miciano E o diretor Hugo René Gorgoni Apresentaram ao governador Reinaldo Zambucha O desenho do terminal Que tem como objetivo Operar diferentes cargas Como containers Cargas fracionadas Veículos Grãos Combustível líquido Celulose E fertilizantes O investimento total Pode alcançar os 76 milhões de dólares Outra proposta É a utilização de barcaças E empurradores Desenvolvidos de forma específica Para o Rio Paraguai A empresa deve começar Com o transporte de grãos Mas também deve trazer Fertilizantes Pois já fazem essa operação No porto de Concepción E planejo estendê-la A Porto Murtinho Em 2019 A ideia é trabalhar Com as commodities Tradicionais Como soja e milho Mas também realizar A importação de trigo E fertilizantes Além do Brasil e Paraguai O grupo também atua No Uruguai e Argentina Amigo agricultor A cada nova safra Surge um novo desafio A Agrojangada Está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores Capacitados Com as melhores soluções técnicas Para a sua lavoura Fertilizantes Sementes defensivos Do plantio A colheita Os melhores produtos É com a Agrojangada Agrojangada Lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados Na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí Na Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada Ao lado do produtor O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Comissão especial Pretende reduzir Isenção fiscal A agrotóxicos Para incentivar A produção De orgânicos A comissão especial Que analisa a proposta De política nacional De redução De agrotóxicos Pretende reavaliar As isenções fiscais Dadas aos pesticidas No Brasil A ideia surgiu A ideia surgiu em debate Realizado nesta terça-feira A pedido do presidente Do colegiado Deputado Alessandro Molon Do PSB Fluminense E de outros quatro parlamentares O defensor público Marcelo Novaes Representante do Fórum Paulista De combate Aos impactos Dos agrotóxicos Apresentou Durante a audiência pública Alguns dados Sobre essas Isenções fiscais Eu estimo Que só de ICMS De imposto estadual A desoneração De agrotóxico Chegue por volta Dos três ou quatro bilhões Ano No nosso país E no federal Eu não sabia Quanto que era A desoneração De PIS Com fins Até saí recentemente Um acordo Do TCU Que apontou Que de Imposto de importação PIS e IPI A desoneração No país De imposto Desses tributos É de um bilhão Ano Depois de apurar O montante total Das isenções Sobre os agrotóxicos Um dos objetivos De destinar Parte dessa renúncia fiscal Para o incentivo A agroecologia Explicou Alessandro Molon Sabemos Onde podemos Buscar recursos Para financiar As pesquisas Podemos apontar O caminho Da pesquisa E do fortalecimento De alternativas Agroecológicas Com os recursos Obtidos Do fim Das isenções A empresa Que obtém Isenção Para vender O agrotóxico Não o tem Para vender O remédio Que cura A doença Causada Pela agrotóxica Todos os Debatadores Defenderam A aprovação Da política nacional De redução De agrotóxicos Lucas Prats Representante Do Conselho Nacional De Segurança Alimentar Nutricional O Conceia Diz que a proposta Está em linha Com as diretrizes Defendidas Pela ONU A Organização Das Nações Unidas Com base No já consagrado Direito humano A alimentação Adequada Da Rádio Câmara De Brasília De Brasília Ralf Machado Trator Trator tem De várias cores Mas só um Garante Menos trocas De óleo Custo de manutenção Até 55% Menor Alta reserva De torque E economia De até 11% De combustível E o apoio Da melhor Rede de concessionários Do país Sabe Que trator É esse? O verde John Deere Não é só a cor Que faz a diferença Num trator Comi de Máquinas Revendedora João Deere Para Dourados E Região Rua Aziz Rasselém 361 Vila Popular Telefone 2108 4455 Tudo que se planta Dá nessa terra Perte o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe Cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Agradecendo A sua companhia Desejamos Uma excelente Quinta-feira Para todos E marcamos Um novo encontro Amanhã Às 6 horas Se Deus quiser E nas páginas Da Grande FM No Facebook E no Youtube Vocês podem assistir Ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região Tchau 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 Tchau